O que é que está acontecendo? TTS está aqui? TTS está aqui? Onde? TTS, mata o TTS, mata o TTS, mata o TTS rápido! Têm-me, Nuno! Dá-me ouvir o Nuno! Tô nele, tô nele! Atrás do Boss! Atrás do Boss! Vira nele todo mundo! Hit TTS! Todo mundo! Bate TTS! Pode bater! Pode bater! Pode bater! Pode bater! Pode bater! Bate! 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 Vem, rapaziada! Tem um novo Boss! Algum guerreiro puxa o Boss aqui! Puxa o Boss aqui! Puxa o Boss aqui, puxa o Boss! Puxa o Boss! Puxa o Boss! Sangra, Sangra! Bate TTS, bate TTS! E tirar o tornado, mano! O tornado está assistindo a gente! Bate ele, bate ele! No centro, no centro! Bate ele, todo mundo! Bate! 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 Bate que ele tá caindo. Bate, 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 bate. Bate que ele tá caindo. Bate, bate, bate. Bate, bate, bate. Bate, bate, bate. Bate, bate, bate. Morreu. Morreu. Fala que pegou o frag, mano. Todo mundo do TSM. Nora boss. Todo mundo do TSM. Ele tá com o... Tô quietinho, tá quietinho. Começa da rés, hein. Bate TSM, bate TSM, bate TSM. Vem, TSM. Vem, seu fraco. O Cyber... O Cyber não tá ouvindo. Eu acho que ele tá no boss ali no alto, ó. Ah, morri com fogo, viagre Manda uma mensagem na live do Cyber lá Continua o TTS, TTS, todo mundo tá morrendo Segura, Vanim, segura ele, Vanim, segura Tá no chão, tá no chão, tá no chão Continua nele, continua nele, continua nele Morri com fogo, cadê o Cyber? Ambulância Fogo, furacão, confusão Tem muito fogo, tá ligado Deixa sair o Poison do chão, deixa sair o Poison do chão Agora nele, vem todo mundo nele Vem todo mundo nele, vem todo mundo nele, vem, vem, vem Tá atrás do boss, ele, tá atrás do boss, tá atrás do boss Fugue nele, fugue nele, não deixe ele jogar Deixa ele morrer, deixa ele morrer, deixa ele morrer Não vem, agora, agora nele, agora nele Agora nele, fugue nele, fugue nele, rapaziada Fugue nele, fugue nele, fugue nele Não, larga ele, não deixe ele jogar, não deixe ele jogar Não deixe ele jogar, usou o Poison, usou o Poison, usou o Poison Continua nele, continua, 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 continua nele Ele usou o Poison, ele já usou tudo, ele já usou tudo, ele já usou tudo Ele já usou tudo, ele já usou tudo Ele é ramelotaria esse cara, velho. Ele é um cara, velho. Matura de mobilitação de novo, morreu. Já pensou em parcelar o Gold para encaixar a sua conta? Aqui você pode.